e aí e aí e aí tem que vai ter cheque é pau mais um vídeo no canal isso a galera é o seguinte você tá doido tamo aqui ó caminho moto e temos aqui o afonso fala aí afonso dá uma olhada galera é o seguinte vocês lembram que um tempo atrás eu fiz uma tainha assada na mini moto né galera amarrei ela aqui no cano aqui ó e fiz a tainha assada o motor esquenta pra caramba tá ligado a mini moto é top e galera hoje nós temos um pedaço de lombo vou enrolar no papel de alumínio e vamo assar na mini moto tá ligado acho que vai ficar bom mano tô com muita fome não tomei café hoje então o nosso café da manhã hoje vai ser churrasco que eu vou fazer na mini moto beleza galera então deixa ardei vou meter aqui a GoPro na cabeça pra tá preparando essa carne aqui pra vocês galera deixa ardei tá ligado não tem o que fazer aqui ó papel alumínio de alumínio papéis vou fazer aqui no chão ou já rasguei errado aqui ó seu animalzinho aqui galera papel alumínio beleza deixa eu já botar um pouquinho papel alumínio ok e já fiz merda agora vou tirar um pedaço de caim da da galera olha isso mano ó o pedação de lombo galera você tá doido né pedação de lombo vou pegar vou botar um sal grosso que eu vou fazer no sal grosso bastante sal grosso vou enrolar no papel alumínio tá ligado galera vai ser aqui ó o churrasco vai ser aqui na mini moto tá ligado vai ficar insano deixa eu enrolar aqui meu papel alumínio mano um monte de volta vou botar mais um pouco aqui ó isso aqui é caro que é um dinheiro mano o cara perde depois o cara vai usar não tem tá ligado mais uma volta mano é o seguinte galera esse vídeo vai demorar tá ligado eu tenho o dia todo para gravar a galera eu tava a fim de sair de motorizada mas já roubaram e tal não vou andar de motorizada não vou pegar vou amarrar com arame essa carne aqui ó aqui no meio as coube certinho vai ser aí vai ser aí que ela vai ficar galera ó eu acho que vai dar boa tá ligado aí galera tá ligado aqui a carne aqui ó mano motor esquenta pra caramba tá ligado só vou ali vou pegar uns arame galera vou pegar uns arame vou amarrar aquela carne ali mano não vai cair é isso aí e cara nem que eu com nem que eu toma café da manhã de noite hoje mas que nós vamos comer churrasco vamos tá ligado galera deixa o like aí se inscreve no canal vou amarrar ali e vou meter em marcha na mini moto é galera deu boa já botei o capacete já amarrei aqui mano nossa trabalhei ó escorrendo sangue já no bagulho mano amarrei aqui tem um arame aqui e cara ficou esmagado o bagulho ó cheio de arame aqui galera eu acho que não vai cair tá ligado vamos meter em marcha agora vamos derreter a mini moto fazer esse churrasco aí pra nós tá almoçando bem né galera botei jaqueta me preparei mano para nós andar bastante tá ligado tô a fim de acelerar a mini moto tô nem aí tá ligado sei que a polícia tá tá me caçando amanhã é o depoimento galera então vou aproveitar para relaxar hoje né se não por nada começa a dar merda e aí já seja só um pedaço de carne galera vai dar boa quando tive que esmagar ele eu não ia acho que vamos deixar na moto aí tô pensando em lá em ilhas mano e até lá em ilhas tá ligado tá ligado tá ligado eu tô com lá em ilhas tem mais que não acho os homens né galera já tá pingando o sangue aqui né tá pingando o sangue aqui no meu pé já não tô ligado não tem mais não tem que fazer vamos deixar ele aqui vamos meter marcha iuhuuu derdcede é nada é bom e gasa Tá enchendo de sangue meu pé Já senti Já dá de Mano, vai começar a cheirar Eu falo pra vocês O bagulho começar a cheirar churrasco Falo pra vocês Que vai dar boa Ainda vai demorar, não tem o motor esquentar Mas depois que esquentar, galera Se botar a mão, ela queima na hora Então eu acho que vai assar rapidão, tá ligado? A tainha A tainha que eu fiz, galera Eu fiz na descarga, tá ligado? E esse aí eu tô fazendo no motor E o motor esquenta mais Não tem muito o que fazer Eu me dei mais Perdei Não tem nada Vai fora, rapaz Meu Deus Ih Ó o tiozinho aí Será que o pit tá em casa? Opa O pit tá por aí, será? Tá lá, tá ele Tá lá, ele lá Vou deixar a moto ligada Ô, tá fazendo churrasquinho aqui na moto Ó Tá valendo Pedacinho de carne Vou deixar ligado o dia inteiro Será que é alça? Não, alça, né Alça, né? Ah, alça É um pedacinho de lombo Passei ali no pit O tiozinho já não se acreditou Mas vai ficar boa a carne, mano Tem umas risadas ali Deixar a moto ligada, né? Não vou desligar a moto, tá ligado, galera? Então eu vou passar ali e vou abastecer Mas eu tenho que falar pro tiozinho Se dá pra abastecer sem desligar, tá ligado? De bom, tô morrendo da fome já Tem nada Mano, tirei a jaqueta, velho Botei na mochila O que agora é bom, vai de novo É nada Passar aqui encha o tanque Garante a viagem E aí, tiozinho Oh, olha o seguinte Olha aqui Churrasco Ih, eu acho que chegou o meu microfone do Mercado Livre E? Com certeza, vamos lá levar lá em casa agora E que correria era que a ideia do João? Mano Jogando ovo no guri Ele roubou a minha motorizada, velho Desgraçado Isso é doido Tá, não Ele ficou sabendo que eu recebi um BO daí Vou ter uma intimação Da polícia Por causa que nós estávamos andando de moto a pau Vou ter que ir lá depois, amanhã Passaram ali, ele se perdeu ali na casa do Marte Vou ter que responder a intimação amanhã Vamos encher o tanque Nem vou desligar a moto porque senão vai... Tá assando frango aí, o que que é? Não, é um pedaço de lombo Vamos lá em Ilhas Pode encher o tanque aí, tiozinho Ô, Deus, vou ter que ir lá em... Araniguar responder a intimação da polícia Tô rolando Pode encher até só Tá pingando sangue já, tiozinho Tá correndo água do seu lombinho, ó Não, vai ficar top o lombinho, né? Eu tô indo lá, vou... Ô, valeu aí, enche o tanque Não, não, agora eu vou ter que ter E comprar um pão d'água? Vou, um pão d'água, boa Vou comprar um pão d'água Nossa, daí sim, velho Tá, então tá, valeu aí Falou disso Boa, galera Vou comprar um pão d'água, mano Tiozinho, tem ideia boa Vamos meter uma arraba Ai, galera, agora eu vou derreter o carro Pra ter acesso à carne Eu acho que não vai dar... Ela não vai assar Lá em Ilhas Só, eu vou ter que ir lá e voltar, mano Tem que andar bastante, mostra, mano Vem que eu ando o dia todo hoje Traçar essa carne, já Deixa eu ir aí, vamos meter mais Vai, 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 vai Tô chegando na volta, galera Tô dando uma mini-mode no pão, velho O bagulho vou falar, tá quente pra caramba, já Tá quente demais, já Você tá maluco, velho Mano, tomara que a balsa não demore, velho Não posso desligar a mini-mode, né, galera Não vou desligar, tá ligado Não vou desligar, tá ligado Chave a mini-mode ligada direto Senhor amado Vai fora, mano Tá vindo a balsa já Olha como é que tá o rio, galera Tá insano, né Vai fora Nem vou desligar, mano Já tá dando cheirinho, galera Já tá dando cheirinho, tá ligado Nossa, tá quente Vai dar boa, velho Você tá maluco Ó a balsa vindo aí, ó Esperar ela chegar aí, vamos dar Tem o que fazer A balsa encostou aí, galera Tomara que não precise desligar a mini-mode Vindo o malte, né Vai, não precisa desligar Antes vindo não vai, mano E aí Sala boa Sala e torta Ó, assando pedaço de carne hoje, ó Será que vai dar boa Um lombinho Pedacinho de lombo, né Ih, vai bater lá, ó Tá porra, mano O bagulho quase encostou, ó Mini-mode ficou ligada, galera Quase cair Mini-mode ficou ligada Mano, o bagulho tá Tá dando cheirinho já Deixa ele ver, vamos lá Cheguei, mano, o bagulho Nossa, gente Cheguei, quase bateu o cano aqui, meu Deus O pão que não bateu Valeu aí, tamo junto, hein É nóis Vamos derreter o cabo Vão meter máxi, galera É nada, deixa aí dentro Vamos lançar essa carne Nossa galera, vem derretendo Esse motor já está fervendo Eu estava pensando, não sei se no papel alumínio O cara tem que fazer no sal grosso Sal grosso ou no tempero Mas eu acho que no sal grosso vai dar bom Que sal Cheguei meninas, estou achando que ainda não é um assunto É nada, cheguei meninas Olha o bairro pirado Tá doido Meu Deus do céu É nada Tá porra Eu acho que o motor da Minimoto está feio Porque olha Viemos enrolando o carro Viemos não Vim enrolando o carro Mata, estou com saudade da galera Jota Ô Jota Não fica bravo comigo Seu porra Jota está bravo Quando fui na fase Eu vou fazer o banco Desgraçado Meu Deus O que é isso Um monte de lajota Parece areia Vamos botar lajota aí Certeza Tá ligado Tá ligado Ó o que os caras botaram na beira da praia Tem cheiro de lajota Sai fora Até churrasqueiro tem ali Vamos parar aqui mesmo Opa Tem até churrasqueiro aí galera Vou botar no ponto morto Ah foda-se Ó Até churrasqueirinha galera Você está doido Galera o bagulho está cheirando demais Tá cheirando demais Só que eu estou achando que Ó Agora que está cozinhando Tá ligado Estou achando que agora que está cozinhando Ó ligado Fazer um garfo direito Mano Tá quase velho Nossa Tá fervendo Galera Não tá bom ainda Tá ligado Tem que dar mais uma assadinha Ó Tá meio cru Ó Mas tem que dar mais uma assadinha O lado de baixo deve estar bom Uh Caramba Olha que é meu dedo Você está maluco Cheguei mais em ilhas galera Ó Altos picos Você está maluco Calzinha do Tavadinho Vamos ver se der para entrar aqui Será que está aberto isso aqui Puta chaveada Magulho de inox Fianão Você está maluco Está chaveada Ou deve ter até Computador aí dentro de inox Vamos ver Sei lá velho Não dá de ver nada Mano Vou ter que ir Parananguá Parananguá não Ai meu Deus do céu Vou ter que ir para Mogo dos Convênios de volta Acelerar a mini moto Não está assado ainda isso aqui Acho que eu vou comer lá Vai estar quente O bagulho vai assar Valendo Vai assar sim